Vem do meu coração, seja a minha fortaleza, razão do meu viver, oh minha canção. Vem do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Vem do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Bom, oh, tu és bom, bom, oh No teu coração seja minha fortaleza Passando o meu viver, oh, minha prisão No teu coração seja o teu esconderijo Passando o meu viver, oh, minha prisão Tu és bom, bom, oh Tu és bom, bom, oh No teu coração seja o vento a soprar Pra amor morar no mar, oh, minha prisão No teu coração seja o povo a gritar A força é soar, oh, minha canção Tu és bom, oh, oh Tu és bom, bom, oh Tu és bom, bom, oh Tu és bom, bom, oh Tu não me deixarás, não me deixarás jamais 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 Tu és bom, oh, oh Tu és bom, oh, oh Tu és bom, oh, oh Tu és bom, oh, oh